O Estatuto, a meu juízo, contém principalmente duas ideias principais que formam o espírito da lei. Um, ela traz um diagnóstico que é acadêmico, sociológico e econômico acerca do desemprego estrutural. É uma coisa assim do tipo de dizer, olha, de metade a dois terços das pessoas que estão nascendo jamais irão conseguir um emprego. Elas precisam de alguma espécie de suporte extra econômico dado esse destino econômico que pelo menos teoricamente é sombrio. Tem esse valor. O segundo valor que o Estatuto da Juventude traz é outra descoberta acadêmica dos anos 70. A ideia de que a juventude tem algo a dizer. É um sujeito geracional que não está aí apenas condenado a passar, mas a juventude e mesmo as crianças têm algo a dizer na hora de se legislar a respeito delas mesmas, por exemplo, e até mesmo sobre o mundo. Entre o Estatuto da Juventude e essas ideias modernas e que foram produzidas em parte pela razão teórica e não pelo movimento natural do costume, existe possivelmente alguma tensão. Isso nos leva a uma terceira questão, que é o do custeio. Esse custeio depende de consenso, esse custeio depende da relação da lei com os costumes. Está longe de ser claro o consenso na sociedade de que os recursos públicos e mesmo o sacrifício que se peça da empresa privada devam ser voltados para a realização desses grandes ideais políticos de igualdade, de reconhecimento e coisa e tal. Então é como você ter que trocar o pneu com o carro andando. Você tem que reformar costumes a partir de uma legislação mais esclarecida, mais includente, que, segundo eu creio, aumenta o poder social e econômico do país, mas que não é uma crença generalizada na sociedade.